Que marquinha bronzeada é coisa só do verão que você não sabe de nada, mas vem aqui que a gente vai te contar. Minha marquinha tem que ser todo dia, entendeu? Todo dia a gente tem que estar com a marquinha renovada. Semanas que eu faço três vezes, duas, eu gosto muito. Não tem inverno pra gente, mano. Tá no inverno a gente acha a marquinha. Eu tava desempregada e eu não queria mais trabalhar pra ninguém. E eu gostava muito de pega-sol, gosto, né? E aqui essa loja tava vazia, esse espaço. Aí eu fui te vender, falei, pô, vou tentar abrir um, montar uma loja de bronze, um biscoço de bronzeamento. Meu primeiro curso foi há dez meses atrás. Às vezes tá tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, que eu tenho que mandar fechar o portão, que não cabe mais gente aqui. E graças a Deus tá dando certo. As meninas não chegam, cada uma vai esperando a sua vez. Aí a Carol bota o biquíni de fita nas meninas, aí eu trago as meninas pro sol. Cada uma na sua posição de cadeira. Bronzeio as meninas, marco o horário. Nós temos o horário da entrada e o horário que as meninas vão sair. Aí é uma hora de frente, uma hora de costa. E esse é o período. Aí quando termina esse período, elas vão passar o dorapelos, entendeu? A Carol dá uma hidratação no corpo. Ainda tem a cortesia, que nós damos um suco de cortesia pras meninas. E esse é o processo. Nós estamos na promoção de 40 reais, porque estamos no período do inverno. No verão, a gente dá uma aumentadinha. Todos os dias que tem sol, nós estamos aqui. Fica com a marquinha perfeita. E na praia você tem que ir várias vezes pra ter uma marquinha. E aqui não, uma vez só, você já fica com a marquinha. Fica ótimo. Melhor do que na praia. E aí Tchau, malandro Tchau, malandro Tchau, malandro Tchau, malandro